Você quer ter sucesso nos seus negócios? Bom, a primeira coisa que você deve fazer é sonhar. Mas não é qualquer sonho. Você deve ter um sonho bem definido. Você pode até fechar os olhos e enxergá-lo. É isso que diferencia o empreendedor dos demais empresários. O empresário é aquele que trabalha para a sobrevivência própria e do seu negócio. Já o empreendedor é aquele que sonha grande, acredita em si e supera todos os obstáculos para realizar esse sonho. E o dinheiro vem como consequência. Por trás de todo grande empreendedor há um sonho. Por trás do sonho há uma força que empurra o empreendedor na direção desse sonho, com a certeza de que irá realizá-lo. Portanto, seja um sonhador. Eu sou o Thiago Aguiar e sucesso!